Música Esse dia o sol não caiou Eu espero amanhecer Ela faz a lua brilhar A menina cheiro de fã Tempo girar ao seu redor Seja como for Sua mente pelo ar Pomei devagar Música Esse dia o sol não caiou Não espero amanhecer Ela faz a lua brilhar A menina cheiro de flor Música 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 Música